Durante uma semana, 36 voluntários de 24 hospitais universitários federais de 17 estados vão atender migrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima. São ginecologistas, obstetras, pediatras, infectologistas, oftalmologistas, enfermeiros e técnicos de laboratório que vão realizar exames, vacinas, consultas e dar orientações aos venezuelanos para a prevenção de doenças. Você vai ter profissionais de todas as áreas dando um atendimento a pessoas que estão nos abrigos desde oftalmologia, as ginecologistas, enfim, com atendimentos específicos. Isso é muito importante para este momento. Os materiais necessários para a ação foram disponibilizados pelos hospitais universitários federais e pelo Ministério da Saúde. Os voluntários vão atender os venezuelanos nos nove abrigos em Boa Vista e no abrigo de Pacaraima. Temos aqui voluntariamente profissionais de todo o país que vieram de uma maneira espontânea para poder ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas que adentraram no nosso país. A cerimônia de apresentação dos voluntários contou com a presença do presidente Michel Temer, que reiterou os compromissos do Brasil com o atendimento humanitário dos migrantes e com a manutenção da fronteira aberta. Eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Com a ida dos voluntários da empresa brasileira de serviços hospitalares para Roraima, a expectativa é que se diminua o impacto que a chegada dos venezuelanos tem provocado nos serviços de saúde do Estado. Desde o início da crise no país vizinho, estima-se que 127 mil venezuelanos chegaram no Brasil, mas 60% deles já deixaram o país. O governo federal investiu mais de 200 milhões de reais nas ações de acolhida. Foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. Além dos atendimentos médicos, acontece no final deste mês a sexta transferência de imigrantes para outros estados do país, chamado processo de interiorização. Já fizemos 820 pessoas que foram para sete estados e a intenção é que a gente, semana que vem, faremos mais 250 pessoas aproximadamente e a ideia é que a gente possa interiorizar mais de mil pessoas.